Bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Olha, tomei paulada por causa do programa de ontem, gente, eu não sei. Deixa a música do Bom Dia, que hoje o dia vai ser melhor. Mas não é por causa das pauladas que o programa foi ruim, nem o dia foi ruim. Foi um dia maravilhoso para mim e para o você sabe quem também, o ex-goleiro condenado assassino. Nós falamos dele no programa de ontem, ele agora que está trabalhando, está dando aula de pibolim, como é que chama de bola? Aula de futebol, né? Escolinha de futebol com o goleiro assassino, você sabe quem. Olha lá, essas são imagens do elemento dando aula de futebol. Então, nem professor é, né? O cara é assassino, condenado, não tem nem segundo grau completo, quiçá primeiro, está dando aula de... Olha lá, encostado na grade, eu costumou não encostar na grade. Enfim, mas é, mas é, está dando aula de futebol no núcleo, que é uma entidade séria, né? O núcleo lá de Varginho, está dando aula de futebol, é a justiça brasileira, né? Daqui a pouco essa senhora vai falar conosco, né? Daqui a pouco nós vamos ver a reportagem, pode tirar agora, muito obrigado. Daqui a pouco a repercussão desse caso. E daqui a pouco, a gente está falando muito de justiça, daqui a pouco eu vou mostrar uma justiça diferente para vocês. Vocês têm imagens gerais aí do Cotton Providence? Tem, tem? É lá do Fórum da Justiça, esse aí mesmo, olha lá, martelado, olha o juizinho lá, da idade do doutor Ricardo. Esse aí, olha, o DiCaprio, né? Porque ele chama, é um juiz idoso. Essa é a corte lá em Providence, que é a capital do estado de Rhode Island, que é um dos menores estados dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês, olha ele aí que bonitinho, como é que funciona a justiça lá, que a gente mete tanto pau na justiça brasileira, você vai ver como é que funciona lá na justiça americana, nesses casos aí, nas pequenas causas. Interessante essa experiência, tá? Interessante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque agora eu vou dar bom dia ao meu amigo, que já está se tornando uma referência na gastronomia mineira, ele que dirige o estabelecimento que vende o espetinho mais barato de Minas Gerais, junto com a Dona Valéria, e em breve lançará o Porco Preto Português, um prato inédito. Meu amigo, My Black Brother, Cris do Morro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, que alegria estar aqui, rapaz, muito bom demais. Depois de comer bastante espeto, ficar... Pô, tá vendendo demais seu espetinho lá no morro, né? Graças a Deus, graças a Deus, e os cantores que vão, eles cantam muito, cantam até a música acabar. Quem cantou lá sábado, que eu ouvi falar que foi um sucesso sábado lá? Rapaz, quem cantou lá? Foi uma moça, não foi? Foi, foi a Meirinha Sábado. Olha pra frente, rapaz. A Meirinha Sábado, arrebentou lá, tocou, padaná, e assim, fez um sucesso que, coitado da Paula Fernandes, ficou com inveja dela. Quem é a Paula Fernandes? Acho que é uma cantora que existe, certamente, gente. E vai ter o porco preto português pra comer lá logo? O porco preto português, rapaz. Olha pra você ver, você que não pode comer carne de porco, você vai poder comer a de preto, porque aí vai vir caprichada. E não tem nada de racismo, não, né? O porco preto não tem nada a ver com racismo. Pelo contrário, mostrando como que é bom estar ao lado de um pretinho. Oh, beleza. Aproveita, ô Cris, aproveita que o patrão não acordou ainda, o Zeca não acordou, dá um endereço dos pretinhos, pra ver se ele vai cobrar. Rua Bolívia, 627, Morro Papagaio e Bairro São Pedro. Vamos pra lá, casa. Bom demais, já fui, eu recomendo. Quem não foi ainda e é meu convidado, o cidadão Éder, bom dia, o rei da feira de trás do fórum. Bom dia, Carlinhos, bom dia, pessoal de casa, bom dia, colegas da mesa, de estúdio, da técnica. Bom dia. Eu nem sei o que é essa feirinha que você falou aí não, mas se tiver uma feirinha que tem um pão de queijo, um pão com linguiça, um pão com salame, aí tá, aí é comigo mesmo. Você já comeu porco preto? Não, ainda não. Mas tem porca, não? Diz que a carne de porca é mais suculenta. Mas qual a diferença de porco pra leitor, a hora que você vai comer, você fica conferindo? Ah, mas é bom, né? É bom, uma delícia. Não, a hora que você vai comer frango a passarinho, cidadão, preste atenção. Galinha é melhor. A hora que você vai comer frango a passarinho no restaurante, como é que você sabe se aquele frango é galinha, se é frango, se é galo, se é pinto, como é que você sabe? Eu sempre peço e meu estômago sempre fala, confere, quando não é, eu não como. Você sabe a diferença de uma galinha pra um pinto? É lógico, você não sabe não? Deus me livre da cena. Porque você sabe o que eu mais gosto naquele prato? Estou tão lesado, cara, no frango a passarinho. Essa hora acordo, o que eu mais gosto é o alho, sabe aquele alho frito? Delícia. Pô, gente, acabei de tomar café agora, mas estou com vontade de comer frango a passarinho. Delícia. Com aquele alho em cima, adoro o alho. Alho é bom para pôr de cima. Para memória, né? É muito bom. Para memória. O doutor Ricardo gosta de alho, não gosta? Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, meus queridos amigos da mesa, telespectadores. Um dia abençoado, com muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Eu gosto muito de alho. Gosto muito. Como é que o senhor come o alho frito? Frito, frito. No frango a passarinho que você citou e fica realmente uma delícia. Diabético diz que alho faz bem para diabético, é verdade? É, já me falaram isso, Carlinhos. Mas, às vezes sim, às vezes não. Depende do grau da diabetes. Há controvérsias? Há, existem muitas controvérsias a esse respeito. Uma coisa que eu tenho certeza que é bom para diabético é berinjela, né? Berinjela, muito bom. Berinjela é bom. Muito bom. Muito bom. O senhor está comendo berinjela? Ô, Carlinhos, eu tomo... Não, né? Não. Eu tomo outro tipo de medicamento que foi a única coisa que conseguiu baixar um pouco a minha glitose. Berinjela, não. Berinjela, pouco. Muito pouco. Ah, verdade. Segui a recomendação do médico, mais a menos. A jornalista Ana Cláudia Mascarenhas, a musa do jornalismo, a cidadã Éder de Saias, ela que prende a redenta. Bom dia, tudo bem, Ana Cláudia? Obrigada, Carline. Bom dia, Carline. Bom dia a todos e a vocês de casa também. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Que a gente tenha um dia maravilhoso, começando com o pé direito, com muita paz e com Deus no coração. Vai ser um dia ótimo, que depois de ver tanto homem feio na televisão, ver uma moça bonita igual você, assim... Obrigada. Até anima o nosso dia, né, Ana? Obrigada. Ô, Ana, você come alho? Não gosto muito, Carline. E franga passarinho, daí você pede sem alho? Você sabia que eu não como carne? Gente, eu não como carne. Você é vegana? Sou vegetariana. Vegana não. Qual a diferença mesmo? Pois é, a diferença é o seguinte, veganos, eles não comem nada de origem animal, nem ovo, nem leite, o vegetariano só não come a carne, seja peixe, o que for, o vegetariano não come a carne, o vegano não come nada, nem ovo, nem leite, eu sou vegetariana. Então você é vegetariana? Sim, vegetariana, eu não como carne. Então você não come carne? Nenhuma carne. Nem peixe? Nem peixe, nenhuma carne. Meu Deus do céu, nada. E não sinto falta, viu, Carline? Mas o ovo você come? Eu recomendo pra quem quiser começar a tentar, ovo eu como, ovo eu como. Queijo você come? Também, adoro um queijo, não consigo ficar sem queijo. O que mais aí? O que mais de origem animal que você come? O que o vegano não come? Não, eu como ovo e leite, que é o que o vegano não come, o que o vegetariano pode comer. Agora a carne eu não como de jeito nenhum. A Vanessinha Rodrigues, a musa vegana, a nossa amiga, não come nada. Ela é vegana então. Ela não come nada disso aí, nem leite, nem ovo, e ela não usa nenhum produto de beleza ou qualquer outro produto que tenha sido testado em animal. Isso eu também olho, eu não uso nada que tenha sido testado em animais e nem nada assim de couro, alguma coisa que tenha causado sofrimento aos animais, você acredita? Eu tenho pena, sério gente. Você tem pena? Tenho pena dos animais. Mas essa roupa sua é do que? Não é nada, isso aqui é estampa, isso aqui é algodão. Ah, não é de pena essa roupa? Jamais. Ah, você tem pena do animal. É lógico, né? Eu tenho pena, você estava com um casaco de pena. Que isso, gente? Eu tenho pena. Nós estamos falando de galinha, de frango, de pinto, eu tenho pena. Tenho compaixão dos animais. Outro dia veio a outra vestida com um viado morto nas costas. Ah, não, gente, eu não acho não. Quem que estava no programa? Era Iris Chaves. Pô, Cidadão, como é que era o negócio? Era um viado, era a pele de viado que ela usava. Ela estava com uma pele de viado. É, e era um viado do Oriente Médio, né, por sempre, era um viado importado, né? Matou o bicho para vestir. Ô, Carlinhos, mas você sabe que muita gente hoje está aderindo, né? O pessoal está vivendo, vegano, vegetariano, não é só eu não, muita gente. A conscientização... O Cidadão está precisando, qual o tamanho dele do seu lado? Ô, Cidadão, você come muita carne? Não, 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 não. Ah, tá. Esse não, 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 não me convenceu, não, viu? Ô, tem algum clipe aí do Exalta Samba hoje? Tem algum clipe do Exalta Samba? Estão me pedindo para tocar Exalta Samba no programa? Tem? Deixa o Exalta Samba cantar. Porque o que eu mais gosto de Exalta Samba é que todos os cantores são pretos. E esse negócio agora, que agora tem esse negócio de politicamente correto, não, porque não pode falar que os cantores são afrodescendentes. Não é preto, pô. É, não, tá certo. Eu estava de férias, fui lá na Europa, meteram o pau, fui porque eu trabalho, ganho dinheiro e não tenho que dar satisfação para ninguém, tá entendendo? Eu comprei com o meu trabalho e fui. Lá, preto é preto. Lá, preto, tudo bem, pretão? Agora eu fico de cara, como é que os caras conseguem encontrar sol num show desse escuro? Como é que é? Como é que ele conseguiu encontrar sol? Tadioca, se escura. Se escura, olha como é. Abre, maria. Começou, começou. O nosso amigo, o Esdras, o Esdras é o irmão gêmeo do Ícaro. O pai dele se batizou cada irmão com uma vogal. O Esdras é mais velho que o Ícaro, o Ícaro é mais novo. Mas o Ícaro que ensinou o Esdras a trabalhar. Mostra lá, faz uma pose aí o Esdras, com a caixa aberta aí, pô. E aí o Esdras falou que vai fazer tudo que o Ícaro fazia. Né, Esdras? Aliás... Inclusive ele vai abrir, igual o Ícaro abria. Abre aí pra nós. A caixa do Exalta Samba, mostrando pra câmera. Obrigado, viu, Esdras? Aí, tá bonito. Fica aí, todo aberto a caixa, mostrando pra nós. E pra você que está em casa, você pode ganhar essa caixa oficial do aniversário, que já tem uns tempos que foi esse aniversário do Exalta. Mas o Péricles mandou outra caixa pra vocês, que da outra vez nós tivemos 150 mil ligações pra caixa. Impressionante como o povo liga essa hora da manhã. Você quer ganhar CD, DVD, vinil, tudo do Exalta? Ligue agora, sem parar, 3132090005. Pode ligar durante o programa inteiro, tá bom? 3132090005. O Esdras, sexta-feira, você me lembra. Sexta-feira eu vou sortear essa caixa. Depois de amanhã, né? Depois de amanhã eu vou sortear essa caixa. Então, você está muito bem na televisão. Olha pra câmera, né? Manda um beijo pra sua ação. Olha lá, muito beijo. As moças que querem namorar o Esdras já podem começar a mandar no Twitter do TV Verdade. Tem música de namorado? Sim. E tem namorada, tá? Você já tem namorada? Namorada? Você está sem microfone, você sabe, né? Faz com a mão assim, assim ou assim. Você tem namorada ou namorado? Namorada. Namorada? Ah, então tá. Então pode ir embora. Aliás, ele se apresentou aqui como o novo Ícaro. Entendido? Cheguei que eu sou o novo Ícaro. Exalta a samba, canta e você liga, os males espanta e daqui a pouco eu volto até já. Esse é o TV Verdade para toda Minas Gerais. Já está chovendo de candidato a namorada aqui do Esdras, depois nós vamos apresentar as meninas, as que mandarem foto, nós mostraremos a foto aqui no TV Verdade de amanhã. Quer namorar com o Esdras? Mas você guarda bem? Mas você guarda bem o namorada? Guarda bem, porque tem muitos anos. Não casou ainda por quê? Ah, porque está cedo para casar. Eu acho que hoje não tem que ter pressa para casar, não. É cedo mesmo, sete e pouco. Sete, gente. Está muito cedo. Da manhã é muito cedo para casar, né? Se fosse de tarde, então aí podia até pensar. Imagens do juiz Frank Caprio, que não tem nada a ver com o Leonardo DiCaprio. Gente, esse aí é o Frank Caprio, um juiz que ficou famoso. Está muito famoso no Facebook, né? Ele está muito famoso no Facebook. O juiz Frank Caprio já está com mais de 80 anos, está trabalhando lá na corte de pequenas causas de Providence. Providence, escreve Providence, tá? Vamos falar Providence, tá bom? Ele vai falar inglês aqui, nós não estamos passando lá mesmo. Ele trabalha na cidade de Providence, que é a capital de Rhode Island, ilha de Rhodes, tá bom? Que é o estado, é um dos menores estados dos Estados Unidos. E ele ficou muito famoso, gente. Por quê? Porque esse juiz, ele atende os casos de pequenas causas, doutor Ricardo, com um jeito peculiar. Ele ouve as pessoas. Ele não é aquele juiz, igual a gente está acostumado aqui no Brasil, ouve o advogado, não deixa as partes falar e martela. Ele ouve, ele diz, Cris, deixa eu te ouvir, deixa eu te ouvir, está entendendo? E depois que ele toma a decisão. Então, eu queria trazer hoje esse caso do juiz Leonardo DiCaprio, Frank DiCaprio, para a gente pegar a opinião de vocês e do pessoal de casa, para saber se tem como a gente humanizar um pouco a justiça aqui no Brasil. Porque a justiça no Brasil hoje virou uma sacanagem, né? Ele solta os vagabundão top e o pobre dança, né? O pobre que, o crime menor que precisa do auxílio da justiça, ele, né, ele fica ao léu. Então, eu vou primeiro exibir para vocês um pequeno caso dele, depois eu vou explicar porque é filmado os casos dele, tá? Depois vocês vão perguntar, mas como é que filmou os casos dele? Depois eu explico. Uma senhora, ela parou no proibido várias vezes lá, na capital. O cidadão é, já ia mandar matar a mulher, né? Claro. Uma mulher parando proibido, ia mandar matar a mulher, né? Um abraço ao pessoal da BH Trans, ao Túlio, assessor. BH Trans, que tem todo o meu respeito. Quero logo receber o pessoal da BH Trans aqui no TV Verdade. E ele conversa com essa mulher, e essa mulher começa a revelar pra ele que a vida dela tá dura, tá difícil. E a mulher tinha mais de 400 dólares de multa, parece. Vamos ouvir o juiz Frank Caprio conversando com a mulher, a rainha das multas. Vamos ver qual o problema dela. Tô morrendo, né? Andra, você tem quatro diferentes registrations. Você tem cinco tickets que voltam para 2004, 2005, e 2008. E agora você tem quatro caros de caros. Você está falando do mais recentes? O mais recentes, né? O mais recentes, né? O mais recentes, né? O mais 11-1, eu fui para Social Security porque eles tinham cortado meu cheque. Porque meu son foi recentemente morto, ano passado. So, eles tivinam o meu cheque porque ele tinha oi. O meu son foi morto. O mais recentemente, né? O mais recentemente, né? Então, eu fui o seu pai. Então, eles tivinam o meu cheque porque ele tinha oi. Então, eu tinha que ir para Social Security para fixar esse problema. Quando eu saí, eu tinha um ticket. Então, outra vez, no dia 5, a parquete meter não funcionava. Eu tenho a picture para oi. Olha a situação da mulher. Ela tomou cinco multas, já está em 400 dólares. E aí, ela foi começar. O juiz perguntou, por que tem tanta multa assim? E aí, ela começou, o Cris. Uai, a primeira, eu fui no Seguro Social tentar resolver a bronca. Porque pagaram de pagar. Porque meu filho tinha sido assassinado e ele que recebia. Na outra, eu fui ver a questão do despejo. Parei, fui despejado. Essa aí, tinha outra multa. Dureza, né? Parece brasileira. É, parece dura brasileira. Mas, os juizados de pequenas causas, né? Aqui no Brasil, a gente tem os juizados de conciliação. Eu acredito que, se fosse levado mais a sério, nós teríamos casos meio mais resolvidos. Eu acredito que o senhor juiz tem tomado uma decisão sábia nesse caso. E, já que a mulher tem toda descomprovação, dá para ver que ela não está no estado normal dela. Então, cabe uma averiguação melhor. Completamente abalada, né, Éder? Sim, sim, Carlinhos. Observa-se que ela está transtornada. E, nessa situação, ela não deveria nem estar dirigindo, na verdade. Porque a gente vê que ela não é dona de si. Ela não... Como é que estava correndo atrás dos problemas? Resolvendo problemas. E, tem uma coisa, uma mãe que perde um filho e um filho assassinado, ela já não é mais a mesma mulher. Aí, eu já imagino o que essa mulher está sofrendo, sabe? E, depois, ela está sendo despejada. E, depois, suspende o pagamento dela. Realmente, essa mulher é uma mulher digna de dó. Vamos dizer a verdade também, ela não deveria parar no lugar errado. Isso aí é patente. Mas, infelizmente, essa mulher está tendo uma vida apavorante, sabe? Que qualquer... Ninguém gostaria de estar na perna dela. Então, a gente tem que ter também uma questão humanitária, né? E o juiz, você viu que ele começou a se assustar, ele começou a ouvir, né? E perguntar, né, Ana? É, eu realmente achei muito legal da parte dele. Queria muito que, na verdade, não só os juízes, mas todo ser humano se comportasse assim. Porque, se o mundo tivesse mais compaixão, todo mundo, né? Uns com os outros, o mundo seria muito melhor. Achei maravilhoso. E vamos ver, então, a sequência, antes do doutor Ricardo falar, ele que acompanha isso todo dia. Vamos ver se o juiz aliviou a vida dela ou não. Vamos ver a segunda parte, então, do interrogatório dela no tribunal lá de Rhode Island, na cidade de Providence, com o juiz DiCaprio. Vamos lá. I, I, really, I'm on SSDI, I don't, I don't have $400 to give you, on top of whatever else. I really don't. I just have to come up with money for a new apartment. I'm still paying Russell and Boyum for my son's funeral. Like, I don't know where this money's supposed to come from. I'm going to take all of the circumstances that you just have explained to me into consideration and see if I can balance the equities to protect the interests of the city and take into consideration, you know, the horrific story that you just told us relative to your son. I don't think anyone in their lifetime would ever want to experience that, so. It's the worst feeling in the world. I feel so empty, look. I'm going to reduce this to $50. I'm going to take all of you. Vejam vocês, Dr. Ricardo, por favor. As multas dela somavam 400 dólares, mais de 1.200 reais. Ela falou, Dr., fui despejada, não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Estou pagando o funeral do meu filho ainda. E aí, você vê que ele levou em consideração, né? Carlinhos, eu sempre afirmei que um grande magistrado, ele começa com a principal característica que é ser humano. Todo juiz tem que ser humano. Isso que nós estamos apresentando aí, isso acontece aqui em Belo Horizonte toda hora. Eu tenho a honra de dizer a todos vocês que quando começou aqui, chamava-se Juizado de Pequenas Causas. Eu tive, repito, a honra de participar e ser um dos conciliadores. Só que não se desenvolvia com essa rapidez. Era muito rápido, mas não com essa rapidez. E nós, conciliadores, éramos supervisionados por desembargadores. Que para estar naquela função ali, no Juizado de Pequenas Causas, eu tenho a honra de te dizer que os que eu trabalhei, vou citar o nome, desembargador Caetano Levy, desembargador Geraldo Augusto e desembargadora Maria Elza Zetel. Todos completamente humanos, Carlinhos. Completamente. Eu achei a bela atitude dele reduzir. Genial. Porque as pessoas, às vezes, não têm a ideia do dinheiro. 400 dólares é dinheiro demais nos Estados Unidos. Você acha que é 400, não é 400 reais, não. Lá é mais de 1.200 reais e lá é muito dinheiro. Ninguém ganha 400 dólares lá, assim, para o povo igual a gente, assim. 400 dólares lá é muito dinheiro. Ninguém tem 400 dólares, senão é muito dinheiro lá. Às vezes, se for falar assim, vamos supor, 10 reais para a gente, às vezes pode ser pouco, por exemplo, mas para aquela pessoa pode significar muito. Então, ele teve ali a paciência, ele se colocou no lugar dela, ele avaliou o lado dela, ouviu. Porque para ela, naquele momento, esse valor era como se fosse assim, 1.800, ela não tinha como pagar. Tem uma ideia, né, Carlinhos? E isso? 400 dólares dá mais de 10% de um excelente carro seminovo nos Estados Unidos. Um excelente carro. Não estou falando dessas carroças mil, não. Estou falando de um excelente carro nos Estados Unidos, com dois anos de um. Essa atitude dele realmente é brilhante. Brilhante. Mas é uma atitude que qualquer magistrado tinha que ter. Ouvir. É, mas aqui no Brasil não tem, não tem com essa rapidez. Tem uns juízes aí que não ouvem ninguém, não sabem de nada, me repetam a parte. Eu gostaria de te lembrar um TV Verdade, em que eu falava da escola justnaturalista. É exatamente a escola desse magistrado. Porque a lei ia em cima de determinadas circunstâncias, determinadas situações, mas o juiz moldou a lei ao caso concreto. Ou seja, ela, pela lei, ela teria que pagar. Se fosse aqui no Brasil, o juiz falava, olha, sinto muito, mas a senhora vai ter que pagar. Paga, recolhe no banco e traz o boleto. O que eu achei mais bonito do juiz foi o seguinte. Ele falou uma coisa, o Coelho fala muitas das vezes aqui, eu tenho que concordar com ele, nesse momento. Ele falou assim, olha, eu entendo a sua situação, mas pelo bem da cidade... O que você está devendo para a cidade. Você está devendo a cidade, eu vou reduzir isso a 50. Ele não prejudicou nem a mulher e nem a cidade. Então, ele tem que falar, porque ele está defendendo ali os interesses da cidade. A senhora cometeu uma infração de trânsito. Vamos ver como é que terminou? Será que ficou só nisso? Vamos ver como é que terminou? Não, porque essa mulher está muito sofrida. Perdeu um filho, está pagando funeral, foi despejada, arrumou dinheiro para pagar um novo aluguel agora. 400 dólares, virou 50. Ainda é muito dinheiro, 50 dólares. Para quem não tem nada, então? Vamos ver como é que terminou essa sentença, porque é na causa desse juiz que está fazendo um sucesso tremendo lá em Providência, o juiz de Cápio, nos Estados Unidos, pela humanidade que ele trata a questão jurídica. Vamos ver. Eu vou reduzir isso a 50 dólares. Quanto tempo você precisa para pagar? Eu não tenho nada. Eu não vou deixar de deixar você sem dinheiro, é? Eu vou deixar você com 5 dólares. Eu não vou deixar você com 5 dólares. Eu não vou deixar você com 5 dólares. Eu vou deixar tudo. Obrigado. Eu vou deixar você com 5 dólares. E espero que as coisas se tornem bem para você. Ok? Boa sorte para você. Boa sorte. Carlinhos, eu até arrepio de ver o nome. Carlinhos, eu vendo a atitude dessa, que estou na justiça há tantos anos, me emociona profundamente. Como eu queria que os nossos magistrados, existem muitos, agissem dessa forma. Ouvir-se as partes, com calma, ouvir toda uma situação, para poder aplicar ou deixar de aplicar uma pena. Não é só a lei. Para a realidade do Brasil. Olha aquilo. O que acontece é que no Brasil é tudo ao contrário. Trazendo para a realidade do Brasil, hein? Ana, Éder, Cris do Morro. Olha, então a senhora vai pagar, só vai pagar 150 reais para mim agora. Só tem esse dinheiro aí? Tem. Então tá. Só vai ficar com algum dinheiro no bolso? Nada. Vou ficar com 15 contos, senhor Gilson. 15 contos no bolso? Só vai ficar com 15 reais? Fô. Então, não paga nada. Justíssimo. O que eu quero fazer que vocês entendam em casa, é como a justiça pode ser humana, representando o Estado. O Estado se fez presente, falou, a senhora está errada. Espetacular. A senhora cometeu essas infrações e a senhora passou a dever a essa cotia. Mas o Estado que cuida da senhora, que dá educação, que dá saúde, que dá segurança, quer dizer para a senhora que vai cuidar da senhora agora. Fica com 50 contos que a senhora está precisando. É isso que eu defendo. Olha, gente, eu fiz parte. A escola justnaturalista é esta escola. Qualquer um que for, deve ter ainda lá na faculdade de Direito, que eu tenho a honra de ter frequentado por cinco longos anos aqui na Avenida Álvares Cabral, aquela faculdade era referência no Brasil inteiro e parte do mundo. Porque ali tinham homens de competência e sabedoria, assim, gigantescas. Lá estava escrito assim, abaixo do sino de Samuel, justiça, ainda que contra a lei. Foi exatamente isso que o magistrado fez nos Estados Unidos. Ele foi contrário à lei, mas ele foi justo. Justiça não quer dizer legalidade. Nem tudo que é legal é moral. Eu repito isso aqui N vezes. Então, de vez em quando eu vejo aí, Carline, os senhores deputados, senadores, né? Eu falo assim, não, mas eu fiz isso tudo dentro da lei. Por exemplo, você falou em viajar e viajou com o seu dinheiro. Aqui o pessoal pega um cartão de crédito, cartão corporativo, gasta se ninguém fica sabendo de nada. E fala assim, é legal, mas aí eu pergunto, é justo, é moral, é isso que nós temos que fazer diferença no Brasil. Eu vou trazer um dado, um dado para vocês, que talvez vocês desconheçam. Eu, nessa minha carreira, eu fiz parte da Defensoria Pública da cidade, da comarca de Contagem. E sei também da Defensoria Pública aqui de Belo Horizonte. Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas vêm para a audiência, pessoal, a pé. É, porque não tem o dinheiro para pegar o ônibus. E pode ser mais, Cris. Para a Cris. O defensor, às vezes, ele tira do próprio bolso para dar um lanche, para dar o dinheiro de volta para essa parte. Você sabe o que eu achei mais bonito também na situação? Por mais que essa mulher estivesse sendo beneficiada, ele ainda pergunta para a senhora, tem esse dinheiro? Ela não mentiu. Ela falou, tem esse dinheiro. Exatamente, exatamente. Ou seja, ela não se fez de vítima. Se fosse aqui no Brasil, o que que ia ser? Mas aí... Tenho não, doutor, tenho não, doutor. Mas aí é que eu falo para você, a educação do povo, né? Ela falou, estou devendo, eu tenho 50, vou pagar aqui. É o falar a verdade, né? Olha, olha... É outra coisa, eu quero falar rapidamente, enquanto o meu diretor acorda e fala comigo. Quando você entra nos Estados Unidos, você tem que preencher a declaração. Você está carregando uma arma? Você é terrorista? Você já foi preso? Eu não ouvi, doutor. Você já cometeu algum crime? Você já foi processado? Você tem que preencher. E aí você assina. O senhor declara que todas as informações prestadas são verdadeiras? Você assina e entrega para a imigração. Você sabe... Bota o Exalta Samba, então. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. Na sua vida inteira, da noite para o dia. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Loco. E ouviu até que parte, povo de Minas. Liga aqui pra alterosa e me fale. Vocês ouviram o quê? O que o povo de Minas ouviu? O que o povo de Minas ouviu? É difícil fazer um programa assim. O que o povo de Minas ouviu? Eu não sei. Eu não estou na televisão em casa. Você chega nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês ouviram. Eu não sei o que o povo de Minas ouviu. Eu vou repetir o quê? Eu não sei. Eu não sei. É para eu repetir de novo? Eu pedir desculpa. Eu não quero que cole nada. Aqui não cola nada. Aqui o programa é ao vivo. Aqui não cola nada, não. Aqui não cola nada. A incompetência aqui nunca é justificada. Nem nos equipamentos. Quando você chega nos Estados Unidos, para você conseguir ouvir, para você que não conseguiu ouvir. Mesmo que o programa seja sacrificado, eu vou falar de novo. Te dão dentro do avião uma folha da imigração americana. Tem um questionário para você responder. Você é terrorista? Você é terrorista? Sim ou não? Você está carregando drogas? Sim ou não? Você já foi preso? Sim ou não? Você está carregando armas? Sim ou não? Você é traficante? Sim ou não? Você está carregando substâncias alucinógenas? Sim ou não? A última pergunta. As declarações que o senhor prestou acima são verdadeiras? O senhor confirma? Assina. Você entrega para a imigração, para os polícias lá. Beleza. Você fez uma declaração, certo? Correto. Em Miami, hoje, lá na cadeia de Miami, tem no mínimo 50 brasileiros presos. Não, tem muito mais. Tem 50 brasileiros presos em Miami por um motivo. Mentira. Por um motivo. Tá? Beleza. Você sabe qual o motivo que esses brasileiros estão presos em Miami? Mentiram na declaração. Mentiram na declaração. Veja bem. Nos Estados Unidos, você escrever uma coisa que não é verdade e assinar, ou seja, mentir, é crime, você vai preso. Você falou que não estava e estava, então você vai preso. Vergonha brasileira. Está preparado para ouvir? O cônsul brasileiro em Miami pediu para o governo dos Estados Unidos a libertação desses brasileiros. Porque eles não tinham feito nada, eles só tinham mentido. Só, né? E nós, envergonhados, o nosso cônsul ouviu, senhor cônsul, que eles cometeram um crime federal americano, eles mentiram mediante a lei americana. O senhor não entendeu ainda? Vocês acreditam nisso? Acreditam. Uma autoridade que representa o nosso país foi pedir para soltar porque eles só tinham mentido. Então, é uma vergonha. Sem dúvida. Então, o fato de que o Cris destacou da moça ter falado a verdade é uma sociedade séria, né? Então, por isso que o juiz pode agir com seriedade, com humanidade. Porque ele confia na pessoa. Porque ele confia na pessoa. Teve um outro caso dele que é longo também, que ele foi dar a multa, ele baixou, 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 foi baixar para 50 dólares quando ele chamou um dos filhos da moça. Aí conversa, 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 conversa. A menina falou assim, nós não tomamos café hoje, seu juiz. O quê? Eu não tomo café. Ela suspensa a multa, usa o dinheiro para dar café para os seus filhos. Agora, se fizer isso aqui no Brasil, o juiz vai ficar até com medo. Então, se a pessoa está falando a verdade, você não está, né? A mãe, é, fala a verdade e vai dar o café, né? Pois é, exatamente. Vai. Então, as imagens do juizado estão aí para o cidadão Edri ficar feliz, porque o cidadão Edri queria fazer esse programa aqui no Brasil. O juiz Caprio ficou tão famoso nos Estados Unidos lá, o juiz Frank Caprio, que um canal de TV pequeno lá do estado dele, de Roldal, da cidade de Providence, pediu a autorização dele para transmitir o júri dele. Então, virou um programa de televisão lá. Então, ele autoriza a transmitir ao vivo as audiências dele. Cidadania. E eu vou falar um negócio aqui, Carlinhos. A população acompanha os julgamentos ao vivo. Eu vou falar um negócio aqui, que eu sei que você vai ficar bravo comigo, vai até me xingar. Mas eu vou falar assim mesmo. No Brasil, sabe? Dentro do princípio da ampla defesa, na Constituição cidadã, falam para isso da ampla defesa. Você sabe o que o réu pode falar para um juiz, para um promotor, para o júri, para todo mundo? Ele pode mentir. Isso mesmo que vocês ouviram. No Brasil. O réu pode mentir. Aliás, teve até um réu aí. Não vou falar o nome dele, não. Mas que mentiu, falou que a vítima estava viva. Mentiu, falou que não estava lá. Você sabe quem? Não sei, sabe? Não sei quem. A vítima vai aparecer aqui qualquer hora. Dá aula de bola? Não. Ele palpita numa peladinha entre crianças. Vamos falar a verdade. Palpita numa peladinha entre crianças. Aí, mentiu, fez troça, falou que não morreu, depois que pintou e bordou com a justiça. Abarrotou a justiça de recursos e mais recursos e mais recursos e mais recursos. Aí, pediu para sair da cadeia, porque está demorando de julgar que é tantão de recursos. Ô, gente, isso é um escracho. Isso é pouco. Isso é pouco da nossa, sabe? Da nossa dignidade. E isso está acontecendo, não é só aqui, não. Cidadão, cidadão. E isso é o que nós sabemos. Está acontecendo no Brasil inteiro. Eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Para variar, né? Para variar. Porque todos os recursos que foram feitos foram com base na lei. Todos. Doutor Ricardo, voltamos naquela premissa. Eu não sou advogado de defesa dessa pessoa, mas o advogado de defesa está, todos os recursos manejados. Foi porque a lei deu a ele essa... Então, para tudo. Para tudo. Que o povo quer trocar. Eu achei que já tinha trocado. Mas o programa é assim mesmo. Troca, 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 troca. Nós trocamos o BH para o Varginha. Vamos lá para o Varginha. O Sander fez a reportagem com... Na segunda-feira ele já fez a reportagem. No primeiro dia da aulinha do Bruno, lá no núcleo, dando aula de futebolzinho para as crianças lá. Ouçam bem o que a doutora Ângela, diretora do núcleo de Varginha, fala na reportagem. Vamos ver como é que está o Bruno Boleiro lá. Vamos lá. O goleiro Bruno começou as instruções com as crianças à uma da tarde. Pelo menos dez jovens acompanharam as aulas de futebol. Alguns deles usavam a camisa do Flamengo, time que o goleiro fez sucesso antes de ser preso em 2010. Neste primeiro dia, o goleiro aparentava estar tranquilo. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco horas da tarde. O goleiro não pode ter acesso a nenhum outro local que não seja aqui, o núcleo que atende crianças e adolescentes. Segundo o núcleo de capacitação da paz, o objetivo ali é trabalhar a ressocialização dos presos e dar bons exemplos. O Bruno recebeu uma autorização de trabalho externo. Aqui ele vai desenvolver todas as atividades e atendimentos que a instituição oferece. Não tem nada específico. O fato dele ter sido um grande goleiro de futebol favorece o entender de que ele vai ser aqui um professor de futebol, né? Mas ele não foi contratado como professor de futebol do Nucap. Ele está aqui para cumprir, para prestar um serviço, o qual ele vai ter o benefício da remissão, como todos os que aqui são assistidos. Ainda segundo a diretora, as crianças receberam de forma positiva a presença de Bruno. Para a criança, que é inocente, como todo mundo sabe, eles não têm essa maldade de que ele cometeu um crime que possa ter uma influência negativa. Eles estão todos doidos por conta do Bruno, né? Então, ele teve contato com as crianças, conversou um pouco com elas, entendeu? Atualmente, o goleiro está preso em Varginha, no sul de Minas Gerais. Bruno foi condenado a mais de 22 anos de cadeia pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. A defesa dele já entrou com um recurso que pede o cancelamento da condenação. Isso deve ser julgado em setembro pelo Tribunal de Justiça. Ô, Carline, me desculpa aqui, mas vamos, 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 vamos colocar um pouco de ordem nessa desordem. A dona Ângela aí, não sei se dona Ângela, doutora Ângela... Diretora do mundo. A diretora, né? É, não sei se doutora, dona Ângela, eu começo até a coçar. O que ela está me falando, o que eu entendi, desculpa se eu sou ignorante, se eu sou burro, mas pelo que eu entendi, ela falou o seguinte, as crianças são inocentes, elas não têm essa maldade de saber o que o Bruno é, não. Ou seja, está colocando... Pior ainda. É a mesma coisa que você pegar uma fera, um pitbull, colocar na mão de uma criança e falar assim, vai brincar. Não, e pior ainda. Vai brincar, vai brincar com o pitbull. O que que está acontecendo? Vocês estão colocando uma pessoa perigosa para lidar com criança, uma pessoa que foi condenada por cárcere privado do próprio filho e ele matou a mãe desse filho e sumiu com o corpo desses filhos e está ficando com uma criança. Pelo amor de Deus, gente, aprendam com o juiz aí, ó, justiça. Ninguém aguenta isso não, Carline. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Nossa, tem que botar moral nesse país, ou o país dos infernos, gente. Nossa, pior que ele está certo, mas sabe o que... Ninguém aguenta isso. Não, eu tenho que desabafar. Não, eu tenho que desabafar. Eu tenho que desabafar, mas deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu tomar uma água aqui. Só falar uma coisa. Deixa ela falar, gente. É, vou só falar uma coisa rapidinho. Pior ainda, as crianças são inocentes, sim, e não têm cabeça formada. Então, quer dizer, elas vão achar ali que o Bruno é uma pessoa maravilhosa, que quando eles crescerem também pode matar alguém? Será? Não. E aí? Olha só. Isso ninguém pensou. Será que pensaram onde fazer essa besteira que fizeram aí? Aí está jogando lá a bola com o professor, o ídolo, e pode querer fazer a mesma coisa que ele fez no futuro, como se não tivesse maldade. Vira até pra vocês do lado de lá. Não, isso é um absurdo. Fala ao lado de cá. Eu gostaria de lembrá-los que o Bruno está cumprindo o que foi determinado pela justiça embasado em lei. Foi errado. A senhora Ângela, a senhora Ângela foi muito clara. Ele não foi designado para ser professor de futebol, mas para trabalhar nas dependências do local. Ele conquistou esse direito. Ele vai poder fazer qualquer coisa lá dentro. Qualquer coisa lá dentro. Pode lavar, passar, cozinhar. Ele conquistou isso, ele conquistou isso pelo período que ele tem de prisão. Então isso que é importante, isso que é responsável. Estão querendo arranjar um jeito de botar ele na rua, senhor. Mas ele não é nada. Cris do Morro. É interessante a dona falar com os meninos inocentes, o menino já foi até com a camisa do Flamengo. Não. Não. Não está querendo dizer o quê? O menino já foi para a escolinha arrumada. Doutor Ricardo, é a justiça determinada. Mas olha aqui, doutor Ricardo, a justiça determinou, mas a justiça está errada. Foi um erro gravíssimo, na minha opinião. Qual que é o símbolo do Flamengo? A justiça determinou o que está errado. O promotor tem os mecanismos legais para poder recorrer da decisão. Na nossa ótica, o juiz agiu corretamente. Doutor Ricardo, o povo está aqui no Twitter e no Instagram dizendo o seguinte. Por que dar aula para a criancinha se o professor não é? Porque ele não podia estar capinando o lote vago. Exatamente. É, por que não? Por que não mandaram ele fazer outra coisa? Foi logo mexer com a criança? Ele fazer qualquer coisa dentro desse estabelecimento. Se lá tem capim para ele capinar, que ele vai capinar. Se lá tem panela para ele fazer comida, que ele vai fazer. Se lá tem crianças para ele ensinar o futebol, que ele vai fazer. A lei não foi, a lei não determinou, faça isso ou faça isso. Quem saiu para isso? Lado de lá, o juiz falou. Quem coordena isso é a dona Ângela. A justiça encontrou o local. Então agora com o quadro é a dona Ângela. Nossa senhora! Agora eu te pergunto, ele está no semiaberto? Um de cada vez. Ele está no semiaberto? Segundo a Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, a Secretaria confirmou a saída dele do presídio, conforme previsto no regime fechado no qual o goleiro está inserido. E Bruno deixou o local com uma equipe do NUCAP, que é esse núcleo. A Secretaria falou que ele está inserido no regime fechado. É a minha dúvida que eu estou discutindo desde ontem. Então vamos em duas situações, Carline. Ele só poderia sair para trabalhar estando no regime fechado se fosse um caso de extrema necessidade. Por exemplo, caiu uma ponte, tem um engenheiro lá, tira ele da cadeia para construir a ponte, não tem outro. É o único cara que faz isso. Era aquela coisa, não tem outro. Então pega o sujeito e vai quebrar o galho lá, porque é uma emergência. Aí tudo bem. Isso é o caso fechado. Tem outra coisa também que eu não entendo. Como que pode falar em progressão se ele está utilizando uma viatura oficial? Se ele está utilizando a viatura oficial, ele não vai remir nada. Mas já estão fazendo isso. Sabe o que está dando para sentir? Aí tem. Já deu na cara? Aí tem. Tem. Porque o que estão querendo fazer é o seguinte. Você já viu quando chega o deputado, vereador, que tomou posse? Ó, arranja um emprego para esse cara aí que esse cara me ajudou na eleição. O que está parecendo é que eles estão querendo de todas as formas uma maneira de diminuir o tempo de pena do Bruno para botá-lo na rua. Isso é esparmagar. E isso é uma vergonha. Olha, eu sou uma palavra para a torcida parar de ficar gritando em campo que está precisando de um matador lá no campo. Porque todo mundo está precisando de um atacante matador, do centro avão matador, que aí o cara vai lá dar aula. Eu sou contra. Totalmente contra também. Você colocaria seu filho lá? Você colocaria seu filho para aprender o futebol lá? Para ter aula com o Bruno? Eu estou querendo. Meu filho, de jeito nenhum. Nem para jogar bola. Porque a torcida gosta de só perder matador. Está caçando matador. O cara está ensinando. Vocês vão questionar aí, gente. A torcida está pedindo. Mas a sua religião, a sua religião, para a sua religião, se o Bruno se converter hoje, ele vira santo. Não é assim que você explicou aqui outro dia? Não. E daí não tem mais crime? Como é que é? Você explicou aqui um dia. Não, o que eu falei é assim, quando a pessoa converte, os seus pecados, o que você quer dizer? Música para o pastor Cris. Pastor Cris. O teatro é isso. Quando o camarada converte, os pecados deles são jogados no mar do esquecimento. Mas a justiça de Deus, Deus além de ser amor, ele é justiça. Então, para a justiça de Deus, ele teria que sim pagar. Por exemplo, Davi, quando mandou matar lá o soldado porque ele queria a mulher dele, Deus perdoou Davi. Mas Davi teve que pagar muito caro por esse pecado. Até perder um filho. E o caso do Bruno? Ô Cris, o Bruno está pagando a pena. Não, não está pagando o direito, não. Está pagando a pena. Está pagando a pena. Todo o preço tem direito. Está pagando o direito, não. Não. Todo o preço tem direito. Sabe qual é o problema? Doutor Ricardo. Todo o preço tem direito a retirar. Só um minutinho. Ele vai trabalhar três dias e vai diminuir uma pena. Doutor Ricardo, sabe o que acontece? Um dia na pena. O Bruno está tendo regalia demais. Acontece o seguinte. Vai uma pessoa... Regalia para quem está há sete anos na tranca. Não, doutor Ricardo, me explica uma coisa. Estou com uma dúvida. A pessoa vai lá na padaria, mora na rua, não tem que comer. Vai lá e roubou um pão que estava com fome. Por que essa pessoa paga mais do que o Bruno que matou uma pessoa e fez um crime mil vezes pior? Essa pessoa, com todo o respeito a você, essa pessoa não paga nada, não. Ah, paga. Disneylândia, doutor Ricardo. A justiça vai para cá. A justiça só se for lá na comarca do juiz dos Estados Unidos. Ele não paga. Ele não paga, não. E vou citar o exemplo. Outro dia até, eu não sei se foi você, Carlina, que estava indignado, o Superior Tribunal, o Supremo, desculpe, ele entendeu que o furto de celular, cujo valor é menos de 500 reais, a pessoa está em seta da pena. Isso é um absurdo. O Supremo falou que nós, trabalhador, que tem celular barato, que pobre pode ser roubado. O Supremo Tribunal Federal falou que no Brasil, vagabundo pode roubar celular de pobre. E só é crime se roubar celular de rato. Deixa eu trazer uma coisa também para o telespectador. E uma coisa que eu vi nos julgados. Acabando. É, eu vi nos julgados lá o seguinte. Antigamente, quando se tinha o crime, por exemplo, emprego de violência, concurso de pessoas, o que é? Junto um grupo de gente para assaltar uma pessoa. Lá na Avenida Paraná, lá na escuridão de noite. Aí, a Suprema... Não, não, na Avenida Paraná, no centro, ali com a Amazonas. Aí, o que acontece? Se o sujeito está só com a arma aqui na cintura, não vai aumentar um cesto, não. Ele está com a arma ali, mas ele não ameaçou. Aí, eu pergunto, quem que não se sente ameaçado por estar sendo assaltado por alguém que tem uma arma? Aí, essas pessoas estão lá em número de quatro, mas elas não bateram, não agrediram. Então, também não tem que aumentar mais um cesto, não. As pessoas... Muito técnica essa explicação. É, então, o que está acontecendo? Que antigamente tinha que... Zanonou, você zanonou. Não, não, não. Você está dizendo que tem muita gente desempregada. Zanonou. Não, eu estou falando nada disso. Estou falando uma coisa séria. Não, eu estou falando uma coisa séria. Mas ninguém entendeu. Pois é, estou tentando falar. Acabou o tempo. Pois é, então não vou falar. Mensagem do Cris do Morro. Fala outro dia que ninguém entendeu. Eu queria mandar uma mensagem para esse juiz aí, que é lá dos Estados Unidos, para ela ajudar a dona Lúcia, lá do Morro do Papagaio, do Beco Pitangui, que não tem luz. A única luz que dá lá é as meninas que nascem lá. Mais nada. Buraco, tem buraco no beco todo. Ninguém vai lá. Não adianta se ligar para a CEMIG, não adianta se ligar para a Prefeitura, que a única luz que dá no Morro hoje em dia é as mulheres e os meninas que saem gritando. Ana Cláudia, sua mensagem. Obrigada mais uma vez por estar aqui. E quero falar para vocês o seguinte, que reflitam sobre esse juiz, que todo mundo seja um pouco igual a ele, que o mundo vai ser muito melhor. Compaixão, gente. É a palavra que eu acho que hoje tem que ser repensada e refletida. Um abraço a todos. Um excelente dia para vocês. Obrigado, Ana. Rapidinho, doutor Ricardo. Aos senhores magistrados, que o Criador determinou que julguem o próprio semelhante, se espelhem neste juiz dos Estados Unidos. Uma das características fundamentais do magistrado é ser humano. Obrigado. E eu deixei três minutos para o meu amigo, o cidadão é, senão ele chora, ele vai embora chorando, para ele tentar explicar o quê, porque eu não entendi o que ele ia explicar. Três minutos, cidadão. Então, vamos lá, com um minutinho eu vou te explicar. Antigamente, a lei falava o seguinte, quando aumenta a pena, quando há, por exemplo, concurso de pessoas, várias pessoas se reúnem para assaltar. Então, aumenta um sexto na pena dessa pessoa. A pessoa usou arma, emprego de arma de fogo, aumenta um sexto para isso. A pessoa, a vítima foi encarcerada. Vai ficar mais tempo na cadeia. Vai aumentando mais um sexto. Então, um sexto, um sexto, um sexto. Não. O Supremo está entendendo, a Corte Superior desse país está entendendo o seguinte, se não houver comprovação da inferiorização da vítima naquele momento ali, o simples ato do bandido ter arma na cintura... Como é que vai comprovar? Pois é. É isso que eu queria saber. Por quê? Porque suas excelências lá, tem segurança armada, tem carro blindado, tem aquele monte de gente que anda do lado, e auxílio moradia, auxílio doença, aquilo tudo. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Agora, deu para entender uma coisa, gente. Estão querendo esvaziar os presídios para não terem gastos com nada, e nós pagamos mais essa conta. Povo brasileiro, pelo amor de Deus, acorde. Para de ficar vendo o Neymar jogando futebol. Ah, e acorde e ligue, porque o CD, o DVD e o vinil do Exalta Samba é para você. Tá bom? 31, o namorado da semana já está se posicionando. Esdras, o filho de Ícaro, está se posicionando. Você liga o novo Ícaro. 31-320-09-0005. Você liga sem parar, você ganha esse presentão do Exalta Samba. E se ligar muitas vezes, você leva o Esdras junto também. Se você quer namorar, você quer um moço bonito, está procurando namorado. Ligue. Aí ninguém vai ligar. Se candidate para namorar o Esdras. A senhora quer um moço de barba, de bigode, um crachá do SBT alterosa. Olhos claros, está entendendo? Esse é barba, cabelo de bigode? É, ele já vem prontinho. Ele já vem prontinho. Tem emprego, está entendendo? É um rapaz que tem o futuro garantido. A senhora que está procurando um homem para casar, para namorar, está entendendo? É o Esdras. Bota a imagem do Esdras, olha só. Olha que moço bonito. Então vocês liguem, está entendendo? Ele é um rapaz discreto, ele gosta de pagode também, está entendendo? E o que mais a gente pode falar dele? Dança do ventre. Não, não. Dança do ventre. Não, não, não. Ele gosta de pagode. Vamos falar sério. Mas enfim. É um bom partido. Excelente colega de trabalho. Então vocês que estão ligando, podem mandar Twitter também, para namorar. Tem que falar a idade dele. Hoje, não tem mais idade. Ele tem 23 anos e tem carteira assinada. Está quase lá, hein? Não passou, daí está quase lá. Quase 24. Você quer namorar o quase 24? Manda o seu Twitter. Canta a exaltação. Amanhã nós estamos de volta. Tchau, pessoal. Tchau. Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai me dar.